Só as denúncias aí na solicitante, um veículo 1 na avenida BH, estava com a gina mesmo aí, com arma de fogo. E diante das circunstâncias aí, nós fizemos rondas ali no local, onde ali no estacionamento do Poço 2000, nós viemos a encontrar esse veículo aí, fizemos uma abordagem em uma revista no interior dos mesmos, onde foi encontrada essa arma de fogo aí, citada. Essa guarnição composta aí pelo Sainta Albino, o Soldado Jacques, tivemos a felicidade, o êxito aí, de encontrar essa arma de fogo e é mais uma arma que sai fora de circulação aí na cidade.